Fala galera, beleza? Na Edera Clinária falando. E hoje eu queria mostrar pra vocês como é que eu faço um sombreamento de um rosto, tá? Tô aqui com um desenho, um esboço já pronto que eu fiz na mesa de luz. Essa fotografia é da Sharon Stone, uma atriz famosa aí. Quem é das antigas vai saber quem é. É uma foto antiga, né? E eu fiz esse mesmo desenho no passado, quando eu tava iniciando ainda no desenho realista. Só que foi aquela coisa bem básica mesmo, né? De iniciante. Então agora eu peguei de novo essa imagem pra me fazer, pra me avaliar aí o meu desempenho dentro do desenho realista, né? A minha evolução aí dentro do desenho, tá? Eu vou começar com o lápis HB da Stadler. Mas o fato de eu estar usando um lápis de marca não interfere na qualidade, assim, do desenho. Se caso você quiser treinar assombreamento, né? Quiser me acompanhar, isso não interfere se você estiver usando um lápis da Faber-Castell, tá? A diferença do lápis da Stadler pra Faber-Castell, por exemplo, é que o Faber-Castell é um pouco mais duro, né? Um pouco mais rígido. Por exemplo, é... a da Stadler é um pouquinho mais macio. Então, o lápis HB da Stadler é quase equivalente aí ao lápis 2B da Faber-Castell, tá? Mas isso daí é algo que eu vou explicar em outros vídeos pra vocês em questão de diferença, tá bom? Então eu vou estar usando aqui um lápis HB pra começar a fazer o rosto. E vou estar usando um pedaço de papel higiênico também, tá? Um pedaço de papel higiênico, você vai aí pegar um pedaço assim, destacar. Você vai dobrar dessa forma, né? De forma triangular. E vai dobrando as pontas até ficar nesse formato assim, tá? E dobra aqui, aqui em cima. Exatamente pra você ter o controle do sombreamento, beleza? Então, eu vou começar aqui pela lateral, marcando essa parte escura aqui do rosto dela. E daqui eu vou puxando já um sombreamento que ela tem aqui no rosto, né? Na parte da testa. Então, um sombreamento bem mais forte. Eu vou puxando assim a ponta do lápis. Exatamente pra preencher todos os poros do papel. E lembrando que eu tô usando o papel da Honey Mule, Nostalgie, 190 gramas, A4. Eu fiz essa marcação aqui exatamente pra localizar esse sombreamento mais forte que ela tem aqui na testa. No começo fica um pouco estranho, é super normal isso, tá? A gente tá começando a esculpir o desenho. Isso daqui é só a primeira camada do trabalho. Então, eu vou preenchendo bem aqui os poros do papel, ó. Tento deixar o lápis bem, assim, mais inclinado possível, pra que a ponta dele pegue bem. Nos poros. Agora, eu venho aqui com papel higiênico, ó. De forma circular, eu vou puxando esse sombreamento, né? Espalhando esse grafite aqui. Lembrando que eu não estou apertando com força, tá? O papel, eu estou colocando uma pressão mínima aqui. Só pra espalhar mesmo o grafite, tá? Porque se você apertar muito forte o papel, esfregar o papel, pode acabar rasurando aí o papel. Agora, eu continuo aqui puxando o sombreamento. Já vou começar a fazer os olhos dela. Só marcar aqui essa sobrancelha dela. Ela tem um sombreamento bem forte aqui no... Na parte do olho. Só vou marcar aqui. Agora, eu vou jogar uma segunda camadinha aqui de grafite nesse mesmo lugar que eu fiz o sombreamento. Só aproximar pra vocês verem como tá ficando. É muito importante lembrar que você tem que trabalhar o peso da sua mão, tá? Exatamente pra não ficar marcado. Tem muita gente que tá iniciando um desenho realista e erra aí nessa parte, tá? O segredo aí pra um bom sombreamento é você saber como é que você deve usar o peso da sua mão. E nunca ir apertando, tá? A não ser que seja um fundo muito escuro. Eu vou puxando esse sombreamento. E eu vou cruzando... Esse rabisco, tá? Que eu tô fazendo aqui. Eu vou cruzando, né? Eu fiz de assim. Agora eu estou fazendo assim na horizontal pra preencher mais ainda, tá? Eu faço bem aqui, ó. Bem rente a raiz do cabelo. O cabelo, normalmente, eu deixo por último pra fazer. Não tem assim... Uma parte certa, né? Pra você iniciar. Você inicia onde você tem vontade de iniciar o desenho, tá? Tem gente que começa pelo olho. Tem gente que começa pelo nariz. Esse papel aqui é exatamente pra... Pra não sujar, pra não manchar, né? Tchau, 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 tchau. E não sei se vocês perceberam que na imagem, ela é bem branca, tá? Tá bem branca nessa fotografia. Só que quando a gente passa pro grafite, a gente tem que saber aí, equilibrar esse branco aqui no papel, tá? Fazer um tom de pele. Mas, normalmente, quando o fundo é preto, a parte do rosto destaca mais, né? Por exemplo, agora eu tô aqui escurecendo, né? Fazendo esse sombreamento. Aí vai dar uma impressão que ela tá muito bronzeada. Mas na hora que eu fazer o fundo preto, o rosto dela vai destacar e vai ficar mais claro. Eu acho que é uma informação importante aí. Então, eu vou puxando aqui, ó, de forma circular o sombreamento, espalhando, né? Esse sombreamento da testa dela. Estou começando a fazer esse sombreamento aqui a partir da testa, porque eu já vou passar pro olho daqui a pouco. E eu vou mostrar pra vocês, eu fazendo esse olho aqui dela. Estou passando bem devagarinho, assim, bem de leve o lápis. Porque o HB, ele já, da estada, ele já é bem escuro, né? Eu gosto de trabalhar por camadas. Eu não gosto de chegar e fazer de uma vez. Porque, às vezes, você pode errar aí nesse processo, né? E pra apagar, é muito difícil. Você acaba estragando o desenho. É muito importante a gente começar fazendo camadas por camadas. Agora, eu vou puxar de novo aqui um sombreamento. É muito importante a gente começar fazendo camadas por camadas. Agora, pessoal, eu vou pegar um lápis mais claro aqui. Ó, vou pegar esse lápis aqui. Isso aqui, gente, é um lápis que você encontra em qualquer lugar aí, em qualquer bazar, tá? É um lápis comum. Eu não sei qual que é a graduação desse lápis, mas eu acho que deve ser H. Ele é bem fraquinho, tá? Ele é bem suave e ele é muito macio. E eu gosto de usar ele pra esboçar. Tanto pra esboçar quanto, às vezes, pra clarear uma parte do rosto que parece que é muito claro. Eu gosto de fazer só uma camadinha, exatamente assim, pra mim diferenciar aqui o sombreamento. Se caso eu ver que precisa de mais grafite, aí eu coloco mais uma camada de grafite. Ele é muito macio, ó. Eu gosto de trabalhar com esse lápis, ele é bem simples. Eu gosto de trabalhar com esse lápis. E agora eu vou puxando de novo aqui o sombreamento, ó. Tá vendo a diferença? A diferença é mínima, mas... A diferença é mínima, mas... ... ... ... Então, vamos lá. E essa parte aqui. E essa parte aqui. Bom, galera, eu fiz aqui essa parte aqui da testa dela. Fez bem sombreadinho, tá? Tá pronto? Ainda não. O que que acontece? É, como eu joguei uma camada de grafite aqui, é, tá muito igualado aqui esse sombreamento. E essa área aqui do rosto dela, né, da testa dela, tá um pouquinho mais escura, né? Que aqui, ó, tem uma parte mais escura. A luz tá vindo daqui. Nessa parte aqui. Então, o que que acontece? Essa parte aqui eu vou ter que sombrear mais um pouco, tá? Então, eu vou passar mais umas camadas aqui de grafite, pra aí ficar num tom legal aí de contraste, tá? E assim que eu terminar, vou estar começando a fazer o olho dela. E assim que eu vou ter que fazer o olho dela. E assim que eu vou ter que fazer o olho dela. E assim que eu vou ter que fazer o olho dela. E na verdade ela tem, tipo, umas manchas, não é nem um sombreamento, assim, liso, né? Ela tem umas manchas, né? Que na verdade vai... É como se fosse, tipo, uma ondulações, né? Da testa dela ali, da pele dela. Que vai formando... Vai formando essa... Essa coisa, né? Não é tudo escuro, né? São manchas. E nessas manchas que a gente tem que ir trabalhando aí pra alcançar o mais próximo possível da referência. Não que você tenha que se prender a isso, tá, galera? Você não tem que se prender a deixar a imagem igual. De jeito nenhum. Então, aqui a gente vai trabalhando aos poucos. É um trabalho minucioso. Você tem que ter paciência. Tem que ter um olhar afiado. Você tem que saber o que você tá fazendo. O que você tem que fazer. É um trabalho de pura observação. Vocês podem perceber que tem manchas aqui, né? Que eu fiz manchas. Mas isso daqui é proposital, tá, galera? Exatamente por conta da referência da imagem, né? Que ela tem umas manchinhas que vai formando esse contraste aí em luz e sombra na testa dela. Bom, agora eu vou começar já a fazer a partir do olho. Começando a sobrancelha dela. Vou aí explicando aí como é que eu vou fazer essa sobrancelha. que eu vou fazer essa sobrancelha. E aí que eu vou fazer essa sobrancelha. Que eu vou fazer essa sobrancelha. que eu vou fazer essa sobrancelha.